Música Na primeira reunião após o recesso parlamentar, os membros da SEI das Desapropriações aprovaram a solicitação de novas informações à Prefeitura. A pedido do relator, será encaminhado um ofício questionando se foram efetivados cinco decretos de desapropriação de 1998 no bairro de Santana. Outro documento vai perguntar se houve processo de desapropriação para a abertura de uma via no mirante do Buquirinha. O presidente afirmou que a falta de resposta a dois pedidos de informação prejudica a análise e elaboração do relatório. Em caminhados no dia 13 de junho, um perguntava sobre a existência de processo administrativo relativo ao entorno da arena na região oeste, enquanto o outro questionava se houve permuta de terrenos para a construção do viaduto Talim na região central. A Comissão Especial de Inquérito apura supostas irregularidades nas obras públicas em áreas particulares sem a correta desapropriação no período de 1997 a 2012. A Comissão Especial de Inverno